Salve, salve meu povo, que maravilha estar com vocês mais uma vez aqui E claro, levando entretenimento para vocês aí na sua casa Eu sou o Gê Rodrigues e vamos passar esses momentos especiais com vocês A partir de agora, curtindo o melhor dos anos 80 Vamos embora! Vídeo, salve! Vídeo, salve! Vídeo, salve! All of the waters, all of the need, who is here in my arms Words are very unnecessary, they can only do us Se liga na pegada, vem com o TG, Rodrigues Alviu Vem se bora, vem dançar! Música Se liga na pegada, vem dançar! Música 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 Now I think of you, I feel the shots right through with a bath of blue It's no problem, mind, there is no problem to find I live a life I can't leave behind There's no sense entailing me The winds are full, what's set to free Ain't got a way that is going, where is why nobody knows While every day my confusions grow Every time I see you falling I get the wall, mind needs a break I'm waiting for that final moment To say the words that I can say Every time I think of you, I feel the shots right through with a bath of blue It's no problem, mind, there is no problem to find I live a life I can't leave behind There's no sense entailing me The winds are full, what's set to free Ain't got a way that is going, where is why nobody knows While every day my confusions grow Every time I see you falling I get the wall, mind needs a break I'm waiting for that final moment To say the words that I can say Yeah 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 Every time I see you falling I get down on my knees and pray I'm waiting for the final moment to Say the world's there I can see Que maravilha! Que prazer imenso estar com vocês nesse dia tão especial pra gente. Estar dividindo esse momento especial com vocês é muito importante, né? Afinal de contas, é uma forma de nos encontrarmos, de nos reencontrarmos. Nós estamos morrendo de saudade de vocês dos palcos e curtir esse calor, essa troca que a gente sempre teve. E agora a nossa troca está sendo assim virtualmente através dessa live com a realização do governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará. E, claro, a gente fica muito feliz de estar recebendo o convite e estar com vocês aqui nessa noite especial, tá bom? Está apenas começando. A gente vai cantar muitas coisas legais, lembrar muitos sucessos, grandes hits. E, claro, você aí na sua casa, continua fazendo a sua parte, né? Use máscara, álcool em gel, lave bem as mãos e mantenha o distanciamento social, tá bom? Dessa forma, logo, logo a gente se encontra o quanto mais rápido possível, né? Nesse clima, então, já que a gente vai transformar isso aqui numa verdadeira boate hoje. Hoje é dia de boate com a gente. A gente vai tocar grandes sucessos como esses aqui. Então, vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Se você sentir me under pressure And somethings belong on your mind You gotta never suffer good times Take a look and you just might find Pushy-dee-doh, dee-doh, dee-doh Pushy-dee-doh, dee-doh, dee-doh Pushy-dee-doh, dee-doh, dee-doh Pushy-dee-doh, oh yeah Let me hear you O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 através da Fundação Cultural do Pará, que está dando esse incentivo para os artistas, para a gente poder estar pertinho de vocês, matar um pouquinho da saudade. E, claro, é uma forma muito especial em que nós, artistas, acabamos sendo agraciados de estar matando essa saudade não só dos palcos, mas também, de repente, trocar essa ideia, trocar esse momento com vocês. Essa celebração é muito boa. Para falar em celebração, vamos fazer celebration, então, para a gente encerrar essa participação especial com vocês. Muito obrigado a cada um de vocês e vamos celebrar a vida. Vamos embora! It's a celebration Celebrate good times, come on! Come on, celebrate! Celebrate good times, come on! Celebrate good times, come on! Celebrate good night, come on! Everyone around the world Come on It's a celebration Celebrate good times Come on Come on and celebrate Celebrate good times Come on It's a party one and all like it It's a celebration Throughout the long year You're breaking good times And a life undo it We can celebrate And party with you Come on now Celebration It's all celebrate And have a good times Celebration It's all celebrate And have a good times This time to come together It's up to you What a pleasure Everyone around the world Come on It's a celebration Celebration Celebrate good times Come on Come on and celebrate Celebrate good times Come on Let's go We can have a good times Tonight Celebrate It's all right Baby We gonna have a good time Tonight Celebrate All right Baby Baby, we're gonna have a good time tonight. It celebrates, it's alright. Baby, we're gonna have a good time tonight. It celebrates, it's alright. Let's go! Celebrate good times, come on! Come on and celebrate! Celebrate good times, come on! Maravilha! Esse clima é gostoso, hein? Vamos deixar essa saída assim pra vocês, pra curtir comigo assim. Vamos embora! Eu sou o fogo que... Maravilha! 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 One and seven seas, everybody looking for something Looking for something Looking for something Looking for something The guitar, Ico Capella Sobre el fuego que Sweet dreams are made of tears Blue and metal, these are great And dragon worm and seven seas Everybody looking for something Looking for something Looking for something Looking for something Maravilha! Passar esses momentos com vocês são especiais, viu? Muito obrigado na cama de vocês Beijo no coração Muito obrigado! Suya foi gokei Obrigado, gente! Até a próxima, se Deus quiser! Sérgio Rodrigues ao vivo, hein! Obrigado, gente! Valeu, valeu, valeu! Sérgio Rodrigues!